A Nerd Over tá com uma máquina nova, pessoal, que tá rodando jogos aí de última geração por um preço bem barato, se a gente comparar ali com as outras lojas. O frete tá de graça ali até dia 28, então corre lá que realmente vale muito a pena. O link tá aí na descrição. O vídeo de hoje é sobre um jogo que provavelmente vai demorar um pouco aí pra ser lançado, mas ele é simplesmente épico. E tem aí uma ideia no estilo ali de Rush, que também lembrou um pouquinho o game Dying Light. Eu achei ele bem interessante e tô trazendo hoje aqui pra vocês o jogo Jaws of Extinction, que traz a ideia ali de um apocalipse zumbi que acabou rolando ali no mundo. E o seu objetivo é sobreviver, fazer PvP e também ter essa ideia ali no estilo do Daisy, bem interessante mesmo, cara. A movimentação do game ainda tá bem bugada, o jogo ainda tá na alfa da alfa e provavelmente, como eu falei, vai demorar um pouco até ele ser lançado. Mas ele quer fazer um game ali pra PC fraco, cara, então eles tão fazendo o negócio bem ali com o gráfico um pouco pior pra poder rodar ali em PCs mais fracos. O jogo é um mundo aberto, sandbox, de sobrevivência e tá sendo desenvolvido ali pela empresa indie chamado Jaws of Extinction. Eles criaram ali a empresa pra desenvolver esse game literalmente. O jogo tá sendo feito ali há um tempo ali, mais ou menos de um ano, e eles tão ali com a ideia ambiciosa de criar um mapa bem grande mesmo, similar ali ao do Daisy, com quatro cidades aí no jogo, algumas torres ali de rádio, lojas de armas, etc. E uma grande exploração ali pra gente poder fazer. Eu achei a ideia bem legal e vou passar hoje aqui pra vocês o trailer aqui desse game. Só antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que a gente é parceiro da loja Nerd Over. E lá eles vendem os melhores PCs com qualidade sensacional e um preço bem barato ali pra você. Eles entregam aí em todo o Brasil e tão aí com duas máquinas novas que vão rodar jogos aí da nova geração. Então dá uma olhada lá que realmente vale muito a pena. Dito isso, bora pro vídeo. Dito isso, bora paraisco. E agora... Já... E... Isto é em os jazos de extinção. Legenda por Sônia Ruberti